Fala aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer o unbox e as primeiras impressões deste carinha aqui ó, Galaxy Watch 6 Classic. Pessoal, esse não vai ser um vídeo de review completo, eu preciso utilizar esse smartwatch para me saber as funcionalidades que ele tem a oferecer. Então, nos próximos vídeos aqui do canal, eu já trago para vocês completinho todas as funções deste monstrinho aqui. Vem comigo e vamos abrir o Watch 6 Classic. Bem meus queridos, estamos aqui com ele, Galaxy Watch 6 Classic Prata. A Samsung também disponibiliza a cor grafite. Já aqui no lado aqui da caixa, a gente tem o nome Samsung Galaxy Watch 6 Classic. E no outro lado, temos aqui ó, essa parte aqui branca e aqui pequenininho, 47 milímetros LTE. E você pode encontrar o Classic em duas opções, de 43 ou 47 milímetros. Então, vamos para o que importa aqui é abrir ó, que é o primeiro lacre, vamos lá. Venha cá garotão, vem pro papai. E temos outro lacre aqui, nessa parte aqui de cima ó. Então, vamos tirar esse lacrezinho. Vem cá garotão. E aí, você não pode virar de uma vez, tem que ir devagarzinho, certo? Porque, se você virar de uma vez, o relógio cai. Então, deixa eu puxar aqui a parte de cima. E olha isso, pessoal! Olha o Classic Prata chegando! Que coisa linda! Mas, primeiro, vamos ver o que tem dentro, porque o relógio é lindo demais! E aqui, pessoal, vem uma caixinha aqui dentro, ó. Você puxa aqui. Puxa com carinho. Quando você tiver o C, você puxa com carinho. E, aqui não tem mais nada. Só a parte de cima da caixa. Vou colocar ele aqui do lado. E vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos lá! Esse nomezinho Samsung aqui, ó. Clássico da Samsung. Não tem nada na caixa escrito mais. Tem esse QR Codezinho aqui, ó. E nada mais. É uma caixazinha brilhante. Muito top, muito lindinha. E vamos para o que interessa. Aqui é para ter... Vamos ver. O primeiro item que vai vir aqui. Deixa eu puxar aqui. Isso. O cabo. Pessoal, é o cabo. Cabo de carregamento. Deixa eu rasgar aqui. Porque está bem difícil de tirar ele. Isso. Esse daqui é o Fast Wireless Charger. Certo? É o que carrega o smartwatch. Ó, deixa eu mostrar aqui ele aqui para vocês. Espera aí. Olha aqui. É o cabozinho tipo C. Certo? Com esse carregador aqui. Que já vem com o nome da Anatel, né? Que é certificado pela Anatel. Então, vamos para o próximo. Vamos ver o que é que vem. Vamos ver o que é que vem. Deixa eu puxar aqui. Então, pessoal. Tem ele aqui, ó. No finalzinho está ele aqui, ó. Esse daqui é o famoso carregador de parede. Que também é um super fast changer de 15 watts. Esse aqui é o de 15 watts. É o padrão da Samsung, né? É um adaptador, na verdade. Carregador de parede, né? É o nome correto que a Samsung dá para ele. Carregador de parede de 15 watts. Mais o seu cabo para carregar o smart watts. Deixa eu ver o que é que vem aqui. Vamos no manualzinho. Ó. Manualzinho do relógio. Isso aí. É isso aí. Então, isso é que vem dentro da caixa. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. E vamos para ele. Vamos para ele. O Classic Prata. Deixa eu tirar aqui ele. E de antemão, pessoal. Aqui é uma pulseira híbrida de couro ecológico. Olha aqui cada detalhe. Cada detalhe da costura. A cor dele é branca. Um branco gelo. E olha isso aqui. Que coisa linda. É um smartwatch que chama muito a atenção. E falando nisso, temos aqui o bezel, certo? Com controle rotativo. Você consegue controlar aqui o smartwatch através desse bezel aqui rotativo. Tanto para o lado como para o outro. Então, deixa eu... Ah, esquecendo, né? A parte de trás. Olha, aqui a gente tem esse guia de troca rápido aqui. É só pressionar esses botões e você consegue trocar de pulseira. E vejam também que o material aqui de baixo já é um material, uma borracha. É um material diferente da parte de cima. E também muito confortável, certo? O toque desse material aqui de baixo é bem confortável. Já aqui do lado a gente tem esse estilo aqui, ó. Ele um pouco mais curvado. E essa parte aqui de trás é onde tem todos os sensores do smartwatch. E os dois botões que mais na frente a gente vê as funcionalidades desses botões. Chegou a hora de tacar o dedo no mostrão. E vamos ver que ele ligando pela primeira vez. Olha aí, Samsung Galaxy. Seja bem-vindo. Uma animaçãozinha top. Galaxy Watch 6 Classic subiu para cima. Então eu vou configurar ele, pessoal. E volto com vocês. Bem, pessoal. Então já configurei ele completinho, certo? E olha aqui como foi que ficou no meu pulso. Eu tenho um pulso um pouquinho gordinho. Então aconselho quem tem um pulso um pouquinho mais magrinho. Passar na loja da Samsung. Fazer o teste antes. Para saber se você fica com o de 43 ou de 47 milímetros. E a primeira opção aqui que eu gostei foi essa opção de segurança. Eu configurei o aparelho, certo? Para quando tirar do braço e colocar novamente, você não tem acesso sem a senha. Isso é bem legal. Essa primeira parte aqui você só tem acesso com a sua senha. Você pode ativar ele aqui com o botão. Ok? Você consegue ver a tela dele dando um toque no botão ou dando um toque na tela. Olha isso aqui. Dando um toque na tela. Colocou a senha. Deixa eu colocar aqui minha senha. Colocou a senha. Pronto. Não vai precisar mais de senha. A não ser que você tire ele do pulso. Bem pessoal, então você dando um toque aqui para baixo, ele já vai aparecer todas as funções, certo? De atalhos que você pode ativar no seu smartwatch. Tem o Wi-Fi, tem a lanterna. E aí vai pessoal. Tem aqui para tirar a água dele. Tem Bluetooth, NFC, GPS. Todas as funções completinhas que como eu disse no vídeo mais na frente a gente vai mapear tudo para vocês. Então para voltar, só subir para cima. Ou você pode usar aqui o Beezel, certo? Para passar o menu dele. Aqui a gente tem nesse primeiro menu a quantidade de passos, tempo ativo, calorias de atividades. Ok? Você pode voltar aqui. Você pode também passar novamente. Aqui a gente tem para escolher os exercícios. Só que aqui ele pediu a minha localização que não está ativada. Mas a gente pode escolher e tem vários tipos de exercício. Ok? Então pessoal, vamos voltar aqui de novo. Só dar um toque aqui voltando. Que ele volta para o menu principal. Vamos aqui ver o que tem mais. Aqui já é o meu batimento cardíaco. A parte do sono, certo? E vamos lá aqui, mais uma configuração de parte do sono. Aqui temos para você medir a gordura corporal, certo? Que a gente pode medir. Vejam que eu já fiz umas medições aqui para testar. Temos aqui a parte de previsão do tempo. Se você dar um toque, vai aparecer aqui a previsão do tempo. Deixa eu voltar aqui. Aqui temos parte de calendário e eventos. Ó, pressão arterial. ECG. Grave seu ECG no relógio. E aqui temos um menuzinho que quando eu conectei o meu fone de ouvido Buds 2, ele já criou esse menu aqui para mim. Ok? A gente pode voltar tudo aqui no menu. E vejam pessoal, que ele não faz aquele clac, clac, clac não, certo? Ele não tem zoada. O Bezio aqui, ó, não tem nenhum tipo de zoada. Já subindo aqui, ó, de baixo para cima, a gente vai ter todos os aplicativos, certo? Instalados. Eu apenas instalei aqui o WhatsApp para mim estar recebendo notificações e enviando também mensagem. Ele faz tudo isso, ok? Tem calculadora, tem para ler e-mails, tem tudo pessoal, completo. E você pode também baixar o aplicativo pela Play Stories. Aqui, ó, a Play Stories e você pode estar baixando, certo? Qualquer aplicativo para ele. Lembrando que tem alguns aplicativos que não funcionam e outros que não tem funcionalidade ainda para o smartwatch. E aqui pessoal, ele está no brilho médio, certo? Para aumentar o brilho dele é só dar um toque aqui e você pode colocar o brilho máximo. Acredito que vai estourar aí na tela, mas esse aqui é o brilho máximo, certo? Do smartwatch. Olha aí, ó, estourou um pouquinho, né? Vamos voltar aqui para o normal. E prontinho. Além disso, pessoal, o bonitão aqui tem uma tela de cristal de safira com certificação IP68 i5 ATM. E uma funçãozinha bem interessante, um spoilerzinho para os próximos vídeos, é essa função aqui que eu adorei. Para quem cria conteúdo, é essa função aqui, ó. Você pode conectar o seu celular no smartwatch e conseguir manipular a sua câmera. Você pode ver o enquadramento correto, você pode tirar fotos. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho para vocês, ó. Essa aqui é a minha câmera, certo? Então eu posso gravar meus conteúdos e aí eu posso ver como é que está a câmera, o enquadramento da câmera, se está correta. Ou eu posso simplesmente bater uma foto aqui com o smartwatch, certo? Além da caneta que o Galaxy S23 Ultra tem, caso você não tenha a caneta, você pode, ó, diretamente aqui controlar a sua câmera. Então, pessoal, isso é muito interessante, certo? Essa função desse smartwatch tem várias outras funções, mas vamos deixar para um próximo vídeo que aí eu trago completinho, certo? As partes de configurações, o que esse smartwatch tem, as funcionalidades mais avançadas, certo? Então, pessoal, fico por aqui com o Galaxy Watch 6 Classic. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um abraço do tio Gley. Valeu!